E aí, galera? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que estejam todos bem também. Galera, eu tô indo ali agora dar um tapa no visual com a nossa história, né? Vou arrumar o cabelo. Tá feioso, né? Tá cheio de frizz, ó. Então, eu tô indo ali no salão, arrumar o cabelo. Tentei fazer as sobrancelhas hoje, mas... Eu mesmo que fui fazer, mas acho que não deu muito certo, não. Essa aqui até que ficou boa, mas essa aqui deu umas falhadas. Fiz na navalha. Aí, eu nunca tinha feito, né? Só que aqui em cima tem muito pelinho claro. E aí, pra fazer na pinça, dói muito. Aí, o Gabriel tem a navalha que faz a barba. Parece que eu vou fazer na navalha. Aí, tirei o excesso aqui, né? Dei uma... Uma... Como é que se diz? Uma definida aqui. Só que esse lado ficou bom. Mas esse ficou um pouquinho meio falhado. Eu não quis mexer mais pra não deixar ele muito mais fina, que já tá fina. Eu mexendo, aí vou dando entrada. Aí, vai ficando feio, ó. Aqui mesmo tem uma entrada. Esse aqui fui eu. Vou mandar alguém que sabe consertar. Mas como ela tá fina, eu vou deixar ela crescer mais um pouquinho. Crescer os pelos. Daí, então, daqui a umas duas semanas, três. Que é a semana do Natal. Eu mando alguém que... Que realmente sabe fazer, né? Pra não ter erro. Então, é isso, gente. Tô indo ali arrumar o cabelo. Vou mostrando um pouquinho pra vocês, se der. E... Porque eu tenho barbônia de gravar em público. Sou tímida. Mas é isso. Quando eu chegar, eu mostro o resultado pra vocês. Ver se ficou aprovado. Então, tá daqui a pouquinho, gente. Galera, tô aqui no salão. Já fiz a aplicação aqui do produto. Tá agindo. Já tá quase bom pra tirar. Não tô gravando muito, né? Mas é isso. Daqui a pouco eu tiro e mostro o resultado pra vocês. Então, pessoal. Esqueci de mostrar pra vocês o resultado do cabelo de ontem, né? Deixa eu ver aqui a luz pra ficar mais claro. É, não colou muito coisa não. Mas tá aqui, ó. Cabelinho renovado, né? Tava precisando. Sempre bom. Chegando na Diana aí, né? Dá uma ajeitadinha na peruca. Tá um pouquinho marcado aqui, pessoal. Porque eu tava arrumando a casa. Tô até suada. Aí eu prendi ele, né? Porque o calor tá... Dima, tá aqui. O calor tá muito grande. Tá abafado hoje. Tá... Chove, não... Chove, estia, chove, estia. E aí o tempo fica muito abafado, né? Mas o céu já é quente e é abafado, então. Olha como minha pele tá de suor. Então tô indo ali comprar umas verduras que tá faltando aqui. Botando a comida. E daqui a pouco eu volto. Vou trabalhar agora à tarde também. Tenho um serviço pra fazer. Lá mesmo no salão. Consegui ir no serviço ontem conversando com a menina. E ela tá com o bebedouro lá pra envelopar, né? Então... Vamos trabalhar, né, galera? Então é isso aí, gente. Vou terminar aqui o almoço. À tarde vou trabalhar. E tô com vontade de fazer uma decoraçãozinha de Natal. Tá chegando o Natal, né? Falta aqui duas semanas, eu acho. Se eu não me engano. Mas acho que é. Tem essa semana que vai passar agora. Na outra já é o Natal. Eu acho que é, né? Por aí. Mas enfim. Tá chegando o Natal. A gente não fez nada aqui em casa. Gabriel, vida... A gente vai fazer nada ou não. A gente vai fazer nada ou não de decoração. Mas vamos ver se eu costumizo algumas coisas aqui. E é isso, galera. Até daqui a pouquinho. Pessoal, venho só fazer um trabalho hoje. Dessa geladeira. É sábado, né? É sábado. Tá botando desgastado desse lado. Desse lado não tá nem tanto. Mas é bom que é aqui. Vou mostrar o outro lado? Não, acho que não. Esse lado tá... Tá menos, né? É, tá menos, né? Só o outro lado tá um pouquinho desgastado. Hã? É muito rápido, muito rápido, né? Fazer um trabalho aqui. E aí, pessoal? A gente foi cantada pra ver esse aquário aqui. O aquário, ó. Pessoal, que lindo aquário. Vai ficar dois nisso aqui, vai ser o Guilherme. É. É lindo, pessoal, o aquário. Ele é até bem profundo. Ele vai até lá atrás. Só que dá a impressão que ele é um pouco mais pra frente. É mais... Bonitão, ó. E tá à venda, né? E tá à venda. Tá à venda, viu? Quem é interessado aqui de Maceió. Quem é interessado. Tá interessado. Tem contato que eu posso contactar. É. Vende... Vende os peixes com tudo, né? Completo, né? Tem aqui, ó. Todo o sistema de tratamento, ó. Tem tratamento. Tem as bombas. Tem tudo, ó. Quem for aqui de Maceió e por acaso tiver o interesse... Ele é dois metros, né? É o que a senhora falou. Dois e meio. Dois e meio por sessenta. Dois e meio por sessenta, pessoal. Quem tiver interesse, viu? Pode entrar em contato que a gente faz o intermédio com a cliente. Ó. Perfeito, viu? E é isso aí. Vamos pro trabalho, né? Vamos começar. A luz aqui não tá muito legal, não. Mas vai dar pra mostrar. Deixa eu ir pra cá. É, por causa da claridade. Essa parte tá um pouco... É porque no vídeo não mostra tanto, mas tá bem grosseiro assim, né? Tá estourando todinho, né? É. Mas é porque também aqui fica ao lado do fogão. Querendo ou não, ele pega muito... É. A gordura, né? De quando cozinha, né? É. A comida também, né? Do fogão. Vamos lá começar o trabalho, né? Vamos lá. O tanto que saiu. Eu sempre começo com uma lixa mais grossa. Enquanto ele tá se estourando, né? Porque ela sai logo no grosso. E depois eu passo uma lixa mais fina. Só pra ela acabar meio que ela ficar lisinha. Então, o material que a gente vai usar vai ser o... O cinza brilho, né? Uhum. Então vai ficar... Só vai ficar tipo a minha, né? Parecido com a minha. Só que a minha é um cinza... Fosco, né? Fosco. É brilhoso, mas... Ah, é muito... Também não sabia que não. É. Você não deu o enrolar esse papo. Vamos embora lá. Ó, só o tanto que já caiu de coisa. Só da primeira passada, tá vendo? Ajuda demais essa máquina. A gente já começou a preparação, né? Tá? Tá. Já fez todo o lixamento, né, meu irmão? Já. Já. Também conclui, né? Agora vamos pra parte da espatulação. A espatulação que é a parte mais complicadazinha. Mas já tá acostumado a fazer já. Isso aí. Eu cortei o papel já na medida certa. Já do outro lado. E aqui tá... Hã? Só que eu já marquei a casa. E aí metade de uma lateral já tá feita. Espatulando. Esse tá grudando, parece que mais que os outros. Tá meio cola caprichada. Tá meio cola caprichada. Isso aqui não falta mais nunca. É isso aí. É. Essa parte de espatulação, essas partes mais lisas é mais fácil, hein, meu bem? Vinha os acabamentos, né? Sim. Vai ficar um resultado bacana, pessoal. Vocês vão ver no final. Aí, já deu briga, ué. Ué. Deu briga. Ou estão se beijando? Ué. Tudo entertido aqui. Ó, ué. Aí. Primeira parte finalizada. Primeira lateral. Já dá outra cara, né? Já deu outra cara, viu? Vamos ajuste finais. Mas já fez o acabamento dentro e fora. Top. Vamos partir pro outro lado agora. Todo o acabamento aqui, ó. É, sou perfeito, não? É, sou perfeito, não? Tirei onda. Hã? Você tira onda, rapaz. Você é profissional. Isso aí. Vamos pro outro lado. Pessoal, praticamente finalizado. Alguém sabe fazer a parte de cima agora, né, ué? Uhum. Está praticamente finalizado. É. Vamos lá. Então aí, pessoal, finalizado. Aqui, ó. Tudo prontinho. Descansar agora, né? Isso aí. Mas aí, totalmente finalizado. É isso aí. E lembrando do aquário, pessoal, está à venda. Se alguém se interessar aqui de Maceió, só falar que a gente faz intermédio com a dona. E ela quer vender com tudo. É peixe, aquário, junto com bomba, com tudo. Isso aí está num precinho bacana, viu? Quem tiver interesse. Isso aí. Trabalho finalizado, né, pessoal? Graças a Deus, mais um. Mais um cliente satisfeito. Paramos aqui na sorveteria. Na nossa saizinha. Pra gente ir pra casa. O que é que perto é indicado, né? A gente pediu aqui pro Pará. E daqui a pouco a gente deixa a pé. Que é pertinho. A aberta aqui. E a mochila. E é isso aí. Minha rapaz está preparando ali. Vamos comer e seguir viagem. Graças a Deus vai no concluído. Pessoal, lembrando aí, quem gostar do aquário, Deixar nos comentários também. Então, aí, pessoal. Galera aí, o pessoal aqui de Maçaió, Que quiser o serviço, né? Deixem contato comigo aí nos comentários. Que eu deixo o número. Procure também no Facebook. Que eu estou postando sempre lá direto. No Instagram. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Todas as minhas redes sociais. Pra vocês procurarem e entrem em contato, beleza? Olha aí, pessoal. Chegou aqui, ó. A gente pediu um pequenininho mesmo, né? 400 mil só. Bem simples. Então, bora lá. Tirar a barriga da miséria. Matar quem está nos matando, né? Matar quem está matando. Depois do trabalho sempre tem a recompensa, né? Tem que ter a comida. E aí, tá bom? E é isso aí, galera. Acabamos de chegar em casa. É isso aí, né? Já lanchamos, né? Lanchamos, agora? Trabalho, lanche, casa. Trabalho, lanche, casa. Tá bom demais. Tá bom demais. Hoje é sábado, né? Hoje é sábado e domingo. Foga do Gabriel, né? Minha folga. Pessoal, lembrando aí que o Gabriel só vai nos trabalhos comigo no sábado ou domingo, né? Que é a folga dele. É, no sábado. Porque, de novo, teve comentário no outro vídeo. Foi. O Gabriel saiu do trabalho porque eu estou aparecendo nos vídeos. Pessoal, tem dia que a gente grava. No domingo passado mesmo, a gente gravou dois vídeos. Dois, três vídeos, né? É, aí dois, três vídeos a gente grava no final de semana pra poder sair durante a semana, né? A gente vai saltando durante a semana. É, porque meu trabalho eu não posso gravar no meu trabalho, né? Não vou gravar mesmo, né? Não pode, então não vou gravar. Mas, continuo trabalhando, eu inclusive ontem foi feriado, mas eu trabalhei, né? Como extra. Mas, enfim, né? Porque o pessoal toda vez no comentário fala quando eu vou pra algum trabalho. Aí pensa que eu não tô trabalhando pra trabalhar com o Rubinho, né? Tem nada a ver. Ou quando a gente grava vídeo no meio da semana. Ou solta o vídeo no meio da semana que ele aparece, né? É, porque a gente tá gravando, assim, grava. Às vezes eu gravo de noite, quando eu chego. Entendeu? Aí é só isso aí. Deixa guardado, né? É, deixa guardado. Mas é isso aí, galera. Mais uma vez. Um trabalho finalizado, né? Mais um trabalho finalizado. Tem outros orçamentos aqui pra fazer. Vou só tomar um banho, sentar e passar os orçamentos dos clientes. É isso aí. E se Deus quiser, vai dar certo. Em nome de Jesus. Todos aí por mim. Então, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E obrigado, Marta, pela oportunidade, né? É, gostou bastante. E até, já publicou até no status dela do WhatsApp. Foi verdade. E é isso aí. Então, até o próximo vídeo, galera. Valeu, galera.